Quando o primeiro ato criativo é formulado e executado, vem a existência o brilhante estrela matutino, a personificação do conceito inicial criativo de identidade e ideal da divindade. Este é o comandante executivo do universo, o colaborador pessoal do filho criador, e ele é uno com este filho em todos os aspectos do caráter, ainda que nitidamente limitado quanto aos atributos de divindade. E agora que está providenciado o braço direito, o dirigente executivo do filho criador, em seguida se dá a vinda a existência de um vasto e maravilhoso conjunto de criaturas diversas. Os filhos e filhas do universo local vão surgindo, e logo em seguida é provido o governo para essa criação, que se estende desde os conselhos supremos do universo, aos pais das constelações e aos soberanos dos sistemas locais, que são agregações daqueles mundos destinados a se tornar em seguida nas moradas de várias raças mortais, das criaturas de vontade, e cada um desses mundos será precedido por um príncipe planetário. E então, quando esse universo houver sido assim, tão completamente organizado e plenamente povoado, o filho criador inicia a proposta do pai de criar o homem mortal à sua imagem e semelhança divinas. A organização das moradas planetárias está ainda em andamento em Nebadon, pois este universo é de fato um agrupamento jovem nos reinos estelares e planetários de Orvonton. No último registro, em Nebadon, havia 3.840.101 planetas habitados, e Satânia, o sistema local do vosso mundo, é claramente típico entre todos os outros sistemas. Satânia não é um sistema fisicamente uniforme, nem uma unidade ou organização astronômica simples. Os seus 619 mundos habitados estão localizados em mais de 500 sistemas físicos diferentes. Apenas 5 têm mais do que 2 mundos habitados, e destes, apenas 1 tem 4 planetas habitados, enquanto há 46 que têm 2 mundos habitados. O sistema de Satânia, de mundos habitados, está muito afastado de Uversa e daquele grande agrupamento de sóis que funciona como centro físico ou astronômico do sétimo super-universo. De Jeruzém, sede central de Satânia, até o centro físico do super-universo de Orvonton, que fica bastante longe no diâmetro denso da Via Láctea, são mais de 200 mil anos-luz. Satânia está na periferia do universo local, e Nebadon, no momento, está bem para fora, na direção da extremidade de Orvonton. Do sistema mais exterior de mundos habitados, até o centro do super-universo, há um pouco menos do que 250 mil anos-luz. O universo de Nebadon se move atualmente para o extremo sul e leste, no circuito do super-universo de Orvonton. Os universos vizinhos mais próximos são Avalon, Ensalon, Sancelon, Portalon, Wolverine, Fanoving e Alvoring. Todavia, a evolução do universo local é uma longa narrativa. Documentos tratando do super-universo apresentam o assunto, como os dessa sessão, tratando das criações locais e prosseguem, Enquanto os que se seguem abordando a história e o destino de Urante completam a narrativa. Porém, vocês só poderão compreender adequadamente o destino dos mortais de tal criação local se fizerem uma leitura profunda das narrativas da vida e dos ensinamentos do vosso filho criador de quando ele certa vez viveu a vida como um homem, a semelhança da carne mortal no vosso próprio mundo evolucionário. Avalon, Ensalon, 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 En